E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Esta oração é uma das mais belas que encontramos nas Escrituras Sagradas, pois é o resultado de um coração verdadeiramente humilde e sincero e contrito, buscando respostas do Senhor. Assim, Daniel introduziu o capítulo 9 do seu livro, onde ele vai falar sobre as 70 semanas. O meu nome é Silveirino Kiel, sou fundador do IAG. Já havíamos se passado 11 anos, desde que Daniel tivera o sonho do capítulo 8, onde lhe foi apresentada uma visão ampla, uma visão abrangente, chamada a razão, de todos os eventos relacionados, desde o dia de Daniel até o final das 2300 tardes e manhãs. No próprio capítulo 8, Gabriel recebera a ordem de Jesus para que fosse revelado para Daniel a visão. No entanto, Gabriel revelou a parte pertinente aos impérios mundiais que estariam relacionados com Daniel e o povo de Daniel, o povo judeu, nos dias de Daniel, até um pouco à frente, de fato, estendendo-se até Roma papal. Mas a parte, digamos assim, que mais captou a atenção do idoso profeta, os 2300 anos, não foi mencionado. E até no próprio capítulo 8, no final do capítulo, no versículo 26, a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra essa visão porque refere-se a dias distantes. Então, a visão relativa aos 2300 anos, que a palavra visão utilizada para descrever esta parte da razão, da visão geral, foi a palavra hebraica maré, ou seja, uma parte da visão. E a parte da visão, que não foi mencionada no capítulo 8, logo, seriam os 2300 anos. No capítulo 9, 11 anos depois, Daniel já está um pouco preocupado. Porque no capítulo 11, se vocês olharem o versículo 1, na primeira linha diz, no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro da linhagem dos Medos, nós estamos no ano, justamente, 539. E este capítulo, na verdade, aconteceu próximo aos eventos da parte final do capítulo 5 e do capítulo 6, de Daniel. Pois o capítulo 5 vai falar sobre a conquista de Babilônia. Verso 30 fala da morte de Belsazar. Verso 31 fala que Dario, o Medo, na idade de 62 anos, ocupou o trono. E o irmão White, no Profetas e Reis, na página 556, diz que ele ficou no trono por dois anos e faleceu. Já no capítulo 6, verso 1, entrando agora para o período em que a Medopérsia havia ocupado o cenário mundial, isso no ano 539, Dario começou a reorganizar o reino. Então, aqui no capítulo 9, verso 1, justamente, são eventos culminantes com Daniel 5, a parte final, e o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Ok, qual a relevância disso? Bom, a relevância disso é que, no capítulo 9, vai se falar sobre as 70 semanas, que nós não podemos nos confundir com os 70 anos. Porque lá em Jeremias 25, fala que Israel permaneceria cativo em Babilônia por 70 anos. Esse cativeiro começou no capítulo 1, por volta do ano 605, 606. Mas dependendo ali se vai usar o ano de ascensão ou o ano oficial, enfim. Olha aí o capítulo 1 que vai falar sobre isso. Então, já estávamos chegando perto do final dos 70 anos. Quando Daniel teve a visão do capítulo 8, foi no ano 550. Ou seja, faltavam 15 anos para concluir-se o cativeiro. E, de fato, era um tempo bem prolongado. E, naquele momento, quando ele ouviu a palavra do anjo, 2.300 anos, ele pensou, nossa, mas eu imaginei que fosse somente mais 15 anos. Quer dizer que ainda tem mais 2.300 anos? E aí, a irmã White, no Propétas e Reis, eu quero ler para vocês, diz o seguinte. Propétas e Reis 554. Ferventemente, Daniel procurou entender o significado da visão dos 2.300 anos. Ele não podia compreender a relação dos 70 anos do cativeiro como preditos por Jeremias para com os 2.300 anos que, nesta visão, ouvira o visitante declarar que mediariam até a purificação do santuário. Propétas e Reis 554. Então, Daniel fez certa confusão, porque faltavam cerca de 15 anos para concluir o cativeiro de 70 anos, e agora o anjo apresenta mais 2.300 anos. Ele ficou atordoado e pensou, mas 2.300 anos, Israel vai ficar cativo? Então, desde o capítulo 8, Daniel permaneceu com esta dúvida terrível e com o coração angustiado. Então, quando nós olhamos para o capítulo 9, é muito interessante entender que nós estamos justamente falando em um momento em que o profeta estava tomado por dúvidas quanto ao final do cativeiro. Se seria, de fato, no ano 535, com o final dos 70 anos, ou se este cativeiro avançaria mais 2.300 anos. E aí, sendo que ele começa em 457, nos levaria ao ano 1844 da nossa era. Bom, nós sabemos que não. Nós sabemos que, de fato, existia uma separação entre 70 anos e 2.300 anos. E foi isso que o anjo veio fazer no capítulo 9. Daniel ficou tão perplexo que foi dado a ordem para que um anjo viesse esclarecer esta dúvida. E que maravilhoso é saber que quando o nosso coração é verdadeiramente sincero, Deus não nos deixa com a dúvida. Ele não nos deixa à mercê da dúvida, Ele nos esclarece. E aí, a palavra desejada, por exemplo, na página 322, diz que Deus revela os seus caminhos, a sua vontade através da palavra do Espírito Santo e dos mensageiros, dos pregadores, dos homens de Deus. Mensagens aos jovens, na página 156, diz que Deus também apresenta o seu caminho através das Escrituras, através das circunstâncias providenciais e através do Espírito Santo. Então, Deus não nos deixa à mercê da dúvida. E Daniel não ficou à mercê da dúvida. Ele recebe, então, a visita do anjo para que fosse, assim, esclarecida esta dúvida. E vamos juntos apreciar a primeira parte do capítulo 9. Versículo 1 diz assim, no ano primeiro de Dario, ano 539, quando Babilônia foi invadida, da linhagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus. Verso 2, no primeiro ano do seu reinado, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que se havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aqui ele estava lendo Jeremias 25, versículo 11, onde diz, e toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Então, Daniel estava estudando os escritos dos profetas, especialmente o capítulo 25 de Jeremias, e, na verdade, nesse momento aqui, 539, o ministério profético de Jeremias já havia encerrado, o ministério profético de Jeremias encerrou-se logo depois de 586, vocês podem ver Jeremias 52, que ele vai falar sobre a terceira invasão a Jerusalém no ano 586, ele avançou ainda em vida, mas não se tem mais registro de seus escritos a partir de 586. Então, aqui em 539, alguns anos depois, algumas décadas, Daniel estava a estudar os livros do profeta Jeremias, ou o livro do profeta Jeremias, e ele entendeu estudando que o cativeiro já estava perto de se acabar. Ou seja, se no capítulo 8 faltavam 15 anos e passaram-se 11 anos, estamos agora no ano 539. 539 para 535 ou 536 vão ser 3 ou 4 anos. Então, de fato, já estávamos muito perto do fim do cativeiro babilônico. E aí veio a dúvida. Daniel pensou, para se colocar em vigor uma emenda, uma emenda política, em que Israel vai receber o direito de regressar para Jerusalém, não é algo tão simples. Babilônia foi destruída. Medopérsia entrou no cenário e ele não via nenhuma movimentação indicando que Israel seria liberto do cativeiro. E a preocupação, então, tomou conta do profeta. E justamente tendo toda esta quantidade de pensamentos na sua mente, o que seria de Judá, o cativeiro havia sido prolongado, o cativeiro terminaria em 3, 4 anos, enfim, todas essas inquietações estavam na cabeça de Daniel e aí, a partir do verso 3, ele se lança a uma das mais belas orações da Bíblia. Tão bela quanto a oração de Esdras em capítulo 10 ou de Nemias no capítulo 5 de Nemias, também foram belas orações. E eu gostaria que avaliássemos juntos agora esta oração, porque, na verdade, dessas três orações irmão White comenta e fala que são orações inspiradoras e que nós deveríamos nos guiar em tais exemplos de oração. Então, vamos ler a partir do verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. Verso 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande, ó Deus tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Como fomos rebeldes? Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus estatutos. Interessante que nos é lançado um pensamento aqui que o verdadeiro penitente ele nunca vai se achar melhor do que outra pessoa. Ele não vai tentar se medir pelo outro. Ele não vai achar-se em um nível acima do outro ainda que ele pratique muitas reformas e o outro não. o verdadeiro penitente sempre vai colocar-se em igualdade com os seus irmãos ainda que os seus irmãos estejam vivendo uma vida de pecado. Sabe, meus amados, algo que traz muita tristeza ao coração de Deus é quando uma pessoa tem certo privilégio de luz ou por viver no campo ou qualquer coisa assim e começa a apontar o dedo para os outros começa a apontar a dedo para fulano para bertano dizer isso dizer assado e se esquece que sempre quando apontamos um dedo para alguém apontamos três para nós e um para Deus eu creio que se Deus nos deu o privilégio de galgar um degrau na escada da santificação jamais devemos criticar aqueles que não alcançaram o mesmo degrau que nós Daniel a Bíblia mesmo diz no capítulo 6 verso 4 que não se podia achar falha alguma em Daniel nem culpa pois ele era fiel em tudo mas quando ele rasgou o seu coração diante de Deus ele disse pecamos e de fato Daniel pecou porque a Bíblia diz que todos pecaram Romanos 3 23 mas o fato é que Daniel não vivia na prática do pecado por isso que nele não se achava culpa alguma mas ele não sentia-se melhor do que ninguém e muito menos colocava-se em um pedestal acima dos seus irmãos e esta é uma lição que nós precisamos aprender versículo 6 vamos continuar e não demos ouvidos aos teus servos os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis aos nossos príncipes e a nossos pais como também a todo o povo da terra bom verso 6 ficou claro que ninguém ficou sem ser devidamente avisado reis príncipes os pais o povo todos eram conscientes todos eram côncios das suas negligências diante dos seus deveres versículo 7 a ti ó senhor pertence a justiça mas a nós a confusão de rosto como hoje se vê aos homens de judá e aos moradores de jerusalém a todo israel aos de perto e aos de longe em todas as as terras por onde os tem lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti eles estavam em babilônia por causa de suas rebeliões vocês podem ver depois ezequiel 38 39 vai falar sobre deus levando israel ou melhor dito judá para babilônia por causa de suas transgressões verso 8 ó senhor a nós pertence a confusão de rosto aos nossos reis aos nossos príncipes e aos nossos pais por quê? porque pecamos contra ti meus irmãos eu não posso deixar de falar isso da mesma maneira que nós não devemos nos colocar em uma posição onde nós vamos nos sentir melhores do que outros a bíblia também é muito clara em dizer que onde há pecado há confusão verso 8 de daniel há confusão o pecado traz confusão o pecado traz sofrimento eu me recordo uma vez avaliando a biografia de john wesley que foi um grande reformador ele foi chamado diante de uma dignidade no seu país inglaterra por causa de uma literatura que ele pôs para circular que falava sobre a santificação e ali ele apresentava o ideal divino que é vencermos os nossos pecados pelo sangue de cristo e aquela autoridade e aquela e refutar o que ele havia escrito e john wesley pitando seus olhos naquele homem mansamente disse quais benefícios o pecado tem te trazido pois você o defende com tanta veemência meus irmãos é interessante notar que hoje quando se fala em temos uma vida santa ia diante de deus as pessoas ficam escandalizadas e horrorizadas eu não entendo porque é dito que não podemos vencer como jesus venceu embora existam muitos textos que digam ao contrário mas um homem casado deixe-me ilustrar com isso um homem casado você que é casado ou que tem uma namorada raciocina comigo você permitiria que a sua namorada ou sua esposa passasse uma noite com outro homem uma vez a cada seis meses seria só isso uma vez a cada seis meses eu imagino que não mas então se fosse uma vez por ano eu acredito que não mas e se fosse uma vez a cada cinco anos a cada cinco anos a minha esposa pode passar a noite com outro homem e ter intimidade com ele nós não aceitaríamos né então somos perfeccionistas não somos interessante que quando é nós que vamos ser atingidos nós odiamos o pecado odiamos queremos o divórcio odiamos né queremos embora rompemos amizades mas por que quando é com deus ele tem que tolerar a irmã White diz que coisa terrível será quando tivermos que tratar com um deus irado e eu li agora há pouco nos testemunhos volume 8 que diz nas pragas naquele dia os ímpios vão ver que a mesma mão que não poupou esforços para salvar não poupará esforços para destruir então meus irmãos o pecado traz a confusão de rosto e Daniel entendia muito bem isso pois ele estava em Babilônia por causa do pecado do seu povo versículo 9 ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias o perdão pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas sim todo Israel transgrediu a lei desviando-se para não obedecer a sua voz por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés servos de Deus se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele nesse versículo 11 ele está fazendo uma menção a Levítico 26 e a Deuteronômio 28 onde Moisés escreveu uma coluna onde ele descreve todas as maldições recorrentes da obediência e do outro lado onde ele escreve todas as bênçãos em resultado a obediência lá em 2 Cronicas 35 quando a lei é encontrada Josias justamente com certeza deve ter encontrado essa parte e ele viu que a maldição poderia ter vindo nos seus dias e isto foi na década de 620 antes de Cristo e Josias então empreendeu uma maravilhosa reforma culminando assim próximo ao ano 622 no nascimento de Daniel e o povo estava reformado mas o que acontece é que no ano 609 Josias morre e aí em seu lugar começaram a vir os seus filhos e parentes próximos a ocupar o trono e então a apostasia novamente se instalou e ali Daniel reconhece que por causa do pecado as maldições prescritas na lei de Moisés estavam a assolar o povo versículo 12 e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós através de Moisés e contra os nossos juízes que nos julgavam trazendo sobre nós um grande mal porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém como está escrito na lei de Moisés todo este mal sobre nós veio apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade ou seja nem mesmo os juízos estavam sendo suficientemente efetivos para levar Judá a raciocinar e assim mudar o seu comportamento verso 14 por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez pois não obedecemos a sua voz agora pois ó Senhor nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como hoje se vê temos pecado temos procedido impiamente verso 16 ó Senhor segundo todas as tuas justiças aparte-se a tua ira e o teu curou da tua cidade de Jerusalém do teu santo monte porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais tornou-se Jerusalém e o teu povo em opróbrio para todos os que estão em redor de nós agora pois ó Senhor nosso ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor inclina ó Deus meus teus ouvidos e ouve abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face pecipiando nas nossas justiças mas em tuas muitas misericórdias ó Senhor ouve ó Senhor perdoa ó Senhor atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo ó Deus meu porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome amém assim terminou a bela oração de Daniel e realmente deveríamos ler com mais frequência esta oração pois ela é rica de lições para nós que vivemos nesses últimos dias e aí ele avança agora próximo do conteúdo propriamente dito que vai ser abordado no capítulo 9 verso 20 estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Senhor estando eu digo ainda falando na oração o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio no capítulo 8 veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde próximo das 3 horas ele recebe a maravilhosa visita novamente do anjo Gabriel verso 22 ele me instruiu e falou comigo dizendo Daniel agora saí para fazer-te entender o sentido naturalmente fazê-lo entender o sentido daquilo que não foi explicado no capítulo 8 que seria a parte relativa ou pertinente aos 2.300 anos agora por que que o anjo veio satisfazer os anseios do coração de Daniel Daniel no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar sabe por que Daniel porque você é muito amado considera pois a palavra e entende a visão que coisa maravilhosa é um ser humano saber que ele é estimado e amado no céu a Daniel foi dado esse privilégio Daniel soube por intermédio do anjo e novamente no capítulo 10 verso 11 vai repetir a mesma informação que o céu olhava para Daniel com prazer com deleite com gozo e por isso a visão seria revelada e a palavra visão aqui é a maré ou seja não é razão a razão a visão geral o que se tinha de explicar já havia sido explicado no capítulo 8 agora é a maré como diz o capítulo 8 verso 26 a visão da tarde e da manhã é o que vai explicar agora no capítulo 9 verso 24 já começa 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo agora Gabriel vai começar a destrinchar as 70 semanas mas nós não porque senão vai ficar demasiado longo o estudo e eu gostaria de dedicar um tempo mais amplo justamente para avaliar a parte que é mais complicada porque nós vamos ter que ir para o livro de Esdras vamos ter que ir para o livro de Nemias teremos que dar uma navegada também pelo Novo Testamento e eu acredito que ficaria muito longo e cansaria vocês de estarem ouvindo por tanto tempo mas gostaria também que vocês ficassem na verdade com esta reflexão quanto a oração de Daniel pois o desejo de Deus para todos nós é que alcancemos essa humildade de não nos sentimos melhor do que ninguém entendermos que a nossa justiça nada vale mas a justiça de Deus mas também entendermos que onde há pecado há confusão e um texto não anula o outro texto que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês agradecemos pelas oportunidades que vocês nos tem dado de permitir que ingressemos nos seus lares apresentemos esses assuntos e oxalá um dia poderemos ser instruídos todos juntos embaixo da árvore da vida diretamente pelo nosso querido Pai que o Senhor abençoe a cada um de vocês até o nosso próximo encontro l'o que o Senhor o Senhor e o Senhor